Big Brother do Brasil Big Brother do Rapel Se morrer, é play pela esquerda Se morrer, é só não quebrar a porra da câmera Se morrer, é só não quebrar a porra da câmera Você sabia jogar? Como é que é o nome dele? Rambo 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 Balangou a sicuri assim Balangou Aquela cabeçona Prova Balangando É pra porra ou não? Uma cabeçona pra ficar brava Suça Sicuri balangar agora, vamos lá Vamos lá A gente tem que ajeitar porque não tem problema Agora é a hora do pezinho, essa é a pior Não Olha o plano errado É, olha o plano fazendo a parte errada Arrumei ele Arrumei Documentário Vira pra cá Vira pra lá, porra Ae Ai, que sucuri Balanga, sucuri Vai Vai cair Vai cair Tem que virar, caralho Que joselita, velho Vai, então filma isso aqui Ae Vai que eu to filmando Vai, vai lá Vai, vai lá Vai, vai lá Olha lá o doideiro Vamos trocar de mão aí? Vamos trocar de mão? Espera aí Olha o cameraman Mano, eu me encontro calma Fala! Travou na minha posição? Vai abrir, é Van Damme agora? Vai abrir o espacate na barada? Não gosta disso E a sucurima, não é Van Damme?